Salve galera, como vocês estão aqui é o Sensei e no vídeo de hoje vamos falar como que vocês podem estar conseguindo as novas skins de graça galera De graça sim, porque você não vai gastar dinheiro na vida real né Eu vou te mostrar como que você pode estar conseguindo as novas skins de graça Se você não sabe, veio uma nova atualização hoje né No dia que eu tô gravando e postando aqui esse vídeo Veio uma nova atualização né Veio aí a atualização pra conseguir dominar os territórios né Entre a guerra dos clãs na quarta-feira né E também veio aí novas skins né, dos personagens Se você não me conhece, prazer, eu só sei que tá tendo bastante conteúdo de games NFT aqui no canal Games onde você pode estar ganhando dinheiro Te convido a conhecer aqui o canal Se esse vídeo é agregado de alguma maneira Próximamente, teu like e sua inscrição Porque isso ajuda e incentiva demais aqui o meu trabalho, beleza? Lembrando galera que eu faço live na TV Roxinha 9 horas da manhã, beleza? Galera, como vocês sabem, veio a atualização aí né Essa nova atualização veio skins novas pra cada personagem Do lanceiro veio até uma skin que parece até o Scorpion Ficou muito bacana né, ficou legal Então essa aqui é a nova skin né, da Maga O novo cajado dela, ficou bem bacana Aqui ela teve duas partes de cima né, adicionada Duas skins pra cabeça né E aqui teve uma roupa também adicionada pra ela Ficou interessante E também teve essa... Esse negócio aqui que usa nas costas né Eu não manjo que é isso, mas eu acho que é aquele negócio de tocar música Lá no ocidente né, eu ainda prefiro esses meteoros aqui ou isso daqui Eu acho mais bacana né, por enquanto né Então aparentemente sempre vai estar vindo aí novas skins pros nossos personagens né, sempre vai estar vindo skins pros nossos personagens Também vem uma montaria nova aqui, que é o porquinho aqui Esse porquinho aqui foi a montaria que também veio nessa atualização, beleza? Eu ainda acho mais bonito aqui o cavalo de fogo ou esse aqui, eu acho que os dois são os mais bonitinhos Beleza CC, como é que eu pego então em skin de graça aqui no Mi 4, ainda mais essas novas skins que saíram? Bom galera, como a gente sabe, a Dark Steel é a moeda que gira dentro do jogo pra gente fazer tudo né, basicamente Quer dizer, a moeda é o cobre Mas a Dark Steel ela acaba sendo extremamente importante aqui pra gente fazer tudo Pra você criar um equipamento, pra você subir de nível esse equipamento E etc né, acaba sendo o recurso mais importante que tem nesse jogo aqui É a Dark Steel Como vocês sabem, a gente pode trocar 100 mil Dark Steel pro Madraco né Então a gente pode estar vendendo ela no mercado Eu tô com meio milhão aqui, como vocês viram né Então, você pode estar minerando também essa Dark Steel E é a Dark Steel que vai te dar basicamente essas skins Como assim, sensei, essa Dark Steel é uma das skins Aqui nesse NPC galera, a gente consegue ver que ela vende algumas coisas aqui né Descendo aqui mais pra baixo, a gente vê que ela começa a vender algumas caixas E essas caixas podem ser comercializadas no mercado Como assim podem ser comercializadas no mercado? Se você não sabe, todo item que tem essa balança aqui ó Esse símbolo de balança do lado Ele pode ser comercializado nesse mercado aqui ó Então nesse mercado aqui a gente pode registrar a venda desse item E pode estar vendendo ele pra outros players né Em troca dessa moeda aqui que é o ouro né O ouro é uma moeda que você consegue ela colocando dinheiro, beleza? Então você consegue estar colocando itens pra vender que tem essa balança aqui no mercado Tem muita gente que não sabia, então por isso que eu tô explicando Como vocês podem ver, aqui Nesse NPC que tá localizado aqui ó, nessa cidade no castelo Vou colocar aqui a localização ó, tá vendo? Ele vende algumas caixas aqui no final E aí uma dessas caixas aqui Né? Essas três caixas aqui São caixas de Dark Steel Né? Então aqui você paga 11 mil E quem comprar ela vai obter 10 mil de Aço Negro Se você comprar de 110 mil, quem comprar ela vai ganhar 100 mil Dark Steel E assim por diante Sendo que a última né É de 1 milhão Ou seja, você paga 1 milhão e 100 mil né 1 milhão e 100 mil Aqui no NPC E você pode vender essa caixa no mercado né Ela custa 1 milhão né E você pode vender essa caixa no mercado E quem comprar ela vai tá ganhando aí 1 milhão de Dark Steel Ou seja, você vai pagar 1 milhão e 100 mil E quem comprar vai ganhar 1 milhão, beleza? Ah, mas e aí? Alguém paga por isso? A resposta é sim Pessoal compra essas caixas aqui Se você colocar aqui no mercado A gente vem aqui ó Aqui bem aqui no final E colocar em outro A gente vai ver que tem uma galera que tá vendendo ó Tem esse cara que tá vendendo o Aço Negro aqui ó Essa aqui é a caixa de 100 mil ó Ele tá vendendo O mais barato aqui é 140 O mais baratinho aqui é 140 ó 140 moedas Aqui na outra cadê ó Deixa eu voltar aqui A de 1 milhão A gente vê que a galera tá vendendo A mais ou menos 1.300 né 1.300 Essas aqui elas acabam vendendo por 1.300 Já a galera tava vendendo por 1.600 Também tava vendendo Esse aqui tá vendendo duas por 1.300 Faz um dia e pouco que ele anunciou Tá até aqui ainda anunciando Mas você pode tá vendendo Isso varia muito de servidor pra servidor Vocês podem ver que o preço médio unitário aqui tava de 1.700 Então varia muito De servidor pra servidor Talvez no seu servidor o pessoal pague mais Talvez pague menos É o mercado né Então esse mercado ele é por servidor né Então a cada servidor Uma galera vai tá pagando um preço diferente Beleza? Então você vai pegar essa caixa Você vai farmar esse Dark Steel Você pode tá colocando aqui basicamente pra vender Farmar 1 milhão de Dark Steel Farmar 1 milhão e 100 mil de Dark Steel Em um personagem se você Picar um ali nele Basicamente 2, 3 dias Você consegue isso sem Sofrer tanto né Sem precisar ficar disputando com a galera Então você pode fazer isso Pra tá pegando aqui Skins de graça Depois que você vender ali Você vai vender aqui no seu personagem Aí você clica em traje E você vai tá pagando Pela mesma moeda aqui do ouro né Aquela moeda que você conseguiu No mercado ali Vem em Dark Steel Então essa é a maneira Que você pode tá pegando aqui De forma gratuita né Porque você não vai investir seu dinheiro Vai ser apenas o tempo no game mesmo E se a gente comparar com outros M.O.R.P.G. Você só conseguiria Pegar uma skin se você pagasse mesmo né Então é uma maneira que você pode tá fazendo Pra tá conseguindo aqui Skin pro seu personagem Se for do seu interesse né Ou você pode pegar e sacar ele ali Que vai dar 11 Dracos né Esse 1.100.000 vai dar 11 Dracos E atualmente na nossa cotação A Draco tá 82 cents né Então aí vai de você Se você quer sacar esse dinheiro Ou se você quer tá investindo Esse dinheiro aqui no seu personagem Pra ele ficar com skin né Porque skin normalmente dá um pouco de medo Quando alguém vê um cara de skin Normalmente acha que o cara já é pay to win né E muitas vezes o cara não é pay to win Ele só fez esse esquema aqui Que eu tô mostrando pra vocês Ele conseguiu a sua skin assim né Fireman Darksteel E vendendo no mercado Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi mais uma explicativa De como você pode tá conseguindo skin aqui Pra gratuita Tem muita gente que não sabe Essa função é aqui desse NPC Então é uma ideia do vídeo de hoje Era pra trazer esse daqui Explicando como é que funciona Porque esse daqui você pode fazer Tanto pra esse patch né Dessas skins que veio Quanto pra futuros patch De novas skins que podem Tá vindo aí pros nossos personagens Que eu acredito que vai ser bastante Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando que eu faço live na TV Roxinha Às 9 horas da manhã Convido a participar da live E comenta aí o que você achou Beleza? Se você não for inscrito Peça no meio de mente Se inscreve no seu like E lembra de deixar aí nos comentários O que você achou do vídeo Beleza? Muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui Se cuida Até a próxima E tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho